O que é a revolução industrial e como esses fenômenos importantíssimos criaram ótimas consequências intencionais e não intencionais para todos nós? Geralmente a revolução industrial é vista de forma negativa, é contada através de uma historiografia marxista, só mostrando os lados negativos. Na verdade existe outra historiografia, outros autores que mostram como a revolução industrial acabou com o trabalho infantil no longo prazo, o trabalho infantil é algo muito triste, mas que sempre infelizmente existiu, já muito tempo antes da revolução industrial, sempre existiu. Então a revolução industrial na verdade no longo prazo acabou com o trabalho infantil. A revolução industrial criou também o conceito de juventude que nós hoje gozamos tanto assim. Nós hoje temos jovens que ainda são jovens para poder curtir a vida, se divertir, mas ainda não são tão adultos para ter todos os deveres dos adultos. A revolução industrial criou também nos deu o luxo do tempo livre, o tempo livre que melhora a nossa vida, que nos permite estar aqui, nos reunir e falar de coisas importantes ou menos importantes. O ponto é que mais as sociedades ficam ricas e mais se afastam das fontes das riquezas, do processo de produção da riqueza. Schubert falava que o capitalismo vai fracassar por culpa do seu grande sucesso mesmo, ou seja, vai prover tanto sucesso, tanta riqueza assim, que nós vamos esquecer de onde vem de verdade esta riqueza, este nosso bem-estar e os nossos valores vão mudar, vamos começar a pensar em outras coisas, em bens imateriais, etc. E a mesma lógica mais ou menos era aquela de John Adams, segundo o presidente dos Estados Unidos, quando falava que eu quero estudar guerra para que meu filho possa estudar negócios, para que minha neta possa estudar letras e artes. O problema é que estudar letras e artes nada, eu não vim com isso, mas traz consigo também a minha neta de indagia e valores diferenciais. Obrigado.